A MISERICÓRDIA DE JESUS Bem-vindos, irmãos, a este momento de reflexão. A MISERICÓRDIA DE JESUS NA VIDA DA MULHER ADÚLTERA Quem é uma mulher adúltera? É uma mulher infiel ao seu marido. Moisés mandava que tal mulher fosse apedrejada. Que fez Jesus por ela? Que faria hoje Jesus por ela? Ouçamos a leitura do Santo Evangelho segundo São João. Jesus, de madrugada, apareceu outra vez no templo e todo o povo ia ter com ele. Sentou-se então e pôs-se a instruí-los. Entretanto, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, depois de a colocarem no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora, Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Isto diziam eles para lhe armarem uma cilada, a fim de terem de que o condenar, de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Como persistissem a interroga-lo, ergue-se e disse-lhes, Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. E, inclinando-se novamente, recomeçou a escrever no chão e eles, porém, quando o viera visto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus com a mulher que continuava ali no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Disse-lhe Jesus, vai, e do avante não tornes a pecar. Naração agora da visão de uma escritora mística, Maria Valtorta, 20 de março de 1944. Estou vendo o interior do recinto do Templo de Jerusalém. Vejo Jesus que está falando à multidão que os circunda. Vejo também um grupo de escribas e fariseus que gesticulam e estão mais venenosos do que nunca. Estão esguichando veneno pelos olhos, pela cor do rosto e pela boca. Que víboras! Mais do que conduzindo, eles estão arrestando uma mulher dos seus 30 anos, com os cabelos desgrenhados, com as suas vestes em desordem, como se fosse um farrapo, maltratada e chorando. Eles chegam e jogam aos pés de Jesus, como se fosse um montão de trapos. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O seu marido a amava muito. Não lhe deixava faltar nada. E ela o traiu, porque é uma pecadora, uma viciada, uma ingrata, uma profanadora. É uma adúltera e tais mulheres devem ser apedrejadas. Moisés ordenou a si mesmo, porque, como a terra que nunca se sacia, elas são esfomeadas pela luxúria. Elas são umas corruptas, contaminadas. Devem ser apedrejadas elas, condenadas à morte. E tu, Mestre, que achas disso? Jesus, tendo olhado para aquela mulher, jogada aos seus pés, corvou-se e com um dedo começou a escrever sobre as pedras do pórtico. – Mestre, nós estamos falando contigo. Escuta-nos, responde-nos. Não entendes? Esta mulher foi sorpreendida em flagrante adultério na casa dela, no leto do marido dela, ela a sujou com sua libidinagem. Mas Jesus continua a escrever. Que palavras se escreve? Palavras como estas. Usuraio, falso, filho irreverente, fornicador, assassino, profanador da lei, ladrão, libidinoso, usurpador, marido e país indigno, blasfemador, rebeldes a Deus, adúlteros, adúltero. Mas é um bobo este homem. Não vedes como ele não entende nada e escreve sinais sobre a pedra, como um pobre doido? Mestre, pelo teu bom nome fala, ela é uma rebelde, uma sacrílica, uma blasfemadora. Mestre, queremos que tu, o teu julgamento, ela não pode, com o seu peso, contaminar esta terra. Jesus se levanta. Meu Deus, que rosto! É um reluzir de relâmpagos que se lança sobre os acusadores. Finalmente Jesus fala. Aquele de vós, que este vir sem pecado, atire sobre a mulher a primeira pedra. A sua voz parece um trovão. O seu olhar não os deixa em paz, mas investiga, penetra, acusa. Primeiro um, depois dois, depois cinco, depois todos se afastam de cabeça baixa. Não somente os escribas e os fariseus, mas também os que antes estavam ao redor de Jesus e os outros que se haviam aproximado para ouvir o julgamento e a condenação e que tanto aqueles como estes se haviam unidos para insultar a culpada e pedir o seu apedrejamento. Quando Jesus, depois, olha para a mulher, ainda lá prostrada e chorando aos seus pés, quando fica sol, Ele chama a mulher. Mulher, 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 escuta-me, olha para mim, filha, onde estão os que te acusaram? Jesus fala em voz baixa, com uma seriedade piedosa. Conserva o rosto e o corpo levemente inclinado para a terra, para aquela miséria, e os seus olhos estão cheios de uma expressão indulgente e renovadora. A mulher, entre um só luz e outro, responde, ninguém, ninguém, mestre. Pois, nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Não abuses da benignidade do Senhor. Vai. Continua Jesus. Aprendei o homem sem piedade. Por mais que alguém seja culpado, seja sempre tratado com respeito e caridade. Não te alegres com o seu aniquilamento. Não te irrites contra ele. Piedade, tende piedade de quem cai. A culpada, eu mostro o caminho que deve seguir para redimir-se e voltar para a sua casa. Deve humildemente pedir perdão e consegui-lo com uma vida honesta. Não ceder mais à carne. Não abusar da bondade divina nem da bondade humana. Deus perdoa porque é a bondade. Mas o homem, por mais que o tenha dito, perdoa ao irmão setenta vezes sete vezes. Não sabe perdoar nem duas vezes. Vai em paz e não peques mais. Irmãos, que bela pregação de Jesus. Meditemos nela. Quanto é grande a misericórdia de Jesus. Amém.